Então vamos aqui colocar no processador a farinha. Eu vou usar margarina culinária, podem usar manteiga e uma xícara de queijo ralado. E esse aqui é o calor da mão da gente, vai fazer com que a massinha fique ali fora. Então a gente vai apertando, não necessita colocar sal porque o queijo ralado já tem sal. Agora deixem descansar na geladeira por 30 minutos. Enquanto isso preparem o recheio. Aqui gurias, quando a gente cozinha na panela de pressão, não precisa nem processador, basta desfiar assim com um garfo. Fique perfeito. Depois de ter refogado, é só deixar desfiar. Fique perfeito. 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 Música Desfiar, vou colocar nele uma copa de chocolate natural Música E a metade de uma embalagem dessa de cream cheese Música 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 É importante que o recheio fique bem alto Para que a massa cozinhe na parte de cima Música 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 Nós vamos vir aqui com a tampa do padrão. Então, gente, vamos dar uma espiadinha? Uma maneira que eu achei de tirar foi essa aqui. Então, gente, vamos dar uma espiadinha.